Depois de uma onda avassaladora de novos casos pelo mundo, causada pela variante Ômicron, diversos países começaram a retirar completamente as restrições. Alguns até cogitam tratar a covid como uma endemia. Será que chegou a hora? A covid já pode ser considerada endêmica? De fato, podemos relaxar e voltar a viver de novo? Me conta aí embaixo qual a primeira coisa que você faria se pudesse sair de casa sem nem se preocupar com essa doença. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que de fato é uma endemia, se a covid já é endêmica e o problema da gente tratar ela dessa forma. E no final você vai entender o que eu espero para os próximos meses, baseado nos dados e análises que estão disponíveis hoje. E se você já acompanha o meu trabalho e é inscrito aqui no canal, clica nesse link que está aparecendo aqui em cima para você conhecer o programa de membros. Os membros são muito importantes para apoiar a continuidade do nosso trabalho aqui no Olá Ciência e cada categoria tem benefícios específicos, desde ter prioridade nos comentários até participar de um grupo exclusivo para membros, onde a gente troca informações não só sobre covid, mas sobre ciência. Vamos entender como será o mundo da covid como uma endemia. A definição de endemia é uma doença infecciosa que ocorre habitualmente e com incidência significativa em dada população ou região. Ok, mas o que isso significa? Vejamos o caso da dengue, que é uma endemia no Brasil. Aqui eu tenho o gráfico dos casos notificados de dengue de 2000 a 2008 no Brasil e a gente pode ver um padrão. A dengue se espalha e atinge picos previsíveis nos meses de dezembro a abril por causa do aumento da temperatura, das chuvas e da proliferação do mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Esse padrão faz com que os serviços de saúde da cidade saibam a hora certa de atuar contra a dengue, porque ela é previsível, habitual. Com tantos anos de dados, dá até para traçar uma média e um limite inferior e superior, baseado nas variações de casos que ocorrem todos os anos. Esse limite é o que chamamos de canal endêmico. Se o número de casos ficar dentro desses limites, significa que a dengue está se comportando como o esperado, como uma endemia. Mas imagine que por alguma razão choveu muito em dezembro e naquele ano específico os casos dispararam muito acima da média, rompendo o limite superior. Naquele ano, temos uma epidemia de dengue. Ela ainda é considerada uma endemia na essência, mas saiu do controle naquele período específico, o que caracteriza uma epidemia. Nós não temos anos e anos de dados sobre como se comportam os casos de covid, simplesmente porque a covid não tem nem 3 anos de existência como doença no mundo. Para traçar um canal endêmico, seriam necessários pelo menos uns 5 anos de dados, para você saber o que é esperado em cada época do ano para a covid. A covid também tem variantes que surgiram, vacinas que foram introduzidas, e tudo isso alterou drasticamente o curso da doença. Nós simplesmente não sabemos como a covid vai se comportar no ano que vem, porque nós nunca vimos ela se comportando como uma endemia. Lucas, então como os governos estão começando a tratar a covid como endemia? Pois é, você está começando a entender que o buraco é mais embaixo. Vejam esse gráfico. Esse é o gráfico de casos da síndrome respiratória aguda grave de 2017. Como a covid é uma doença que causa síndrome respiratória, a única forma de nós termos um padrão esperado para a covid é comparar o que era esperado para a síndrome respiratória. E esses dados nós temos desde 2009, graças ao sistema de vigilância InfoGripe implementado por conta da pandemia de H1N1. Uma coisa que o gráfico nos mostra são as cores verde, amarelo, laranja e vermelho, que representam exatamente aquele canal endêmico para a síndrome respiratória. Quando o número de casos passa do nível amarelo, basicamente ele está saindo do controle. E se ele também ultrapassar a linha pontilhada verde, nós podemos dizer que é uma epidemia, que claro, sobrecarrega o sistema de saúde. 2017 foi um ano que teve uma epidemia de síndrome respiratória. 2019, ainda antes da covid, também teve uma epidemia de grandes proporções, que passou até do nível laranja, atingindo a zona de risco vermelha. Dá pra ver que a síndrome respiratória aguda grave, que pode ser causada por vários motivos e micro-organismos, tem um padrão. Ela é uma endemia, que por volta dos meses de março a agosto costuma aumentar, e se não for feita a prevenção, a situação sai do controle, gerando uma epidemia. Agora olhem 2020, ou 2021 e 2022. Todos esses três anos em que a covid foi a principal doença a causar síndrome respiratória aguda grave, explodiu todos os limites do canal endêmico. Não há dúvidas, a covid é uma epidemia. E se nós a tratarmos como uma endemia, a gente tá falando que o normal é ter os casos em níveis muito altos do que eles já foram. Não dá pra tratar a covid como endemia nesses níveis. Essa é a minha visão. E agora a gente vai ver outras. Mas se você concorda com a minha visão, clica no gostei aí. E se não concorda, me conta nos comentários qual que é a sua. Mesmo com toda essa controvérsia, muitos países da Europa anunciaram que a covid vai começar a ser tratada como endemia. O que, excluindo essa questão técnica que eu acabei de explicar, significa que as restrições vão cair. O coronavírus não vai ser extinto, como nós esperamos, e vai passar aos poucos a afetar os seres humanos como se fosse uma gripe. Ok, esse é o cenário. Muito provavelmente é isso que vamos ver acontecer se uma nova variante não surgir. Mas será mesmo que chegou esse ponto da covid ser tratada dessa maneira? Bom, aqui eu vou trazer uma visão que junta dados de vários locais e opiniões de vários especialistas que dizem que sim, a covid pode deixar de ser um problema em breve, apesar de eu achar que endemia tá fora de cogitação. Essa é a visão otimista da covid, baseada em alguns fatores. 1. Vacinas que estão avançando cada vez mais já previnem a morte em cerca de 80% a 90%. Dados do Reino Unido com idosos acima de 65 anos mostraram efetividade contra a hospitalização da Omicron de 94% até 9 semanas após o reforço e 89% após 10 semanas. 2. A covid está menos letal. A covid, galera, chegou a ter uma taxa de letalidade de 1 a 2% no início. Atualmente esse número está em 0,25%, segundo alguns registros nacionais e internacionais. 3. A variante Omicron é menos letal. Artigos mostram menor risco de doença grave e dados do Reino Unido apontam risco de hospitalização menor pela Omicron. 4. A maioria da população já tem alguma imunidade, seja natural, vacinal ou híbrida. Sobre isso, eu cheguei a trazer aqui as projeções lá do Instituto de Métricas em Saúde da Universidade de Washington, mostrando que metade da população do planeta seria infectada pela Omicron entre novembro de 2021 e março de 2022. Nós aprimoramos a nossa defesa contra o vírus por causa desses vários contatos que a população em geral teve com ele. Os sintomas estão ficando mais leves e tem aparecido mais cedo, o que pode ser entendido como um efeito de um sistema imune que detecta o vírus mais cedo no corpo. Resta saber até quando toda essa imunidade vai durar. 5. Os tratamentos estão ficando mais acessíveis. Temos vários anticorpos monoclonais sendo desenvolvidos e até tratamentos orais sendo aprovados no Brasil. 6. Aprendemos a fazer testes rápidos e teremos acesso a testes cada vez melhores e a a autotestes. Ou seja, em um futuro breve, vai ser mais fácil detectar o vírus e isolar os casos antes que eles se espalhem. E essa é uma visão otimista sobre o que a pandemia nos ensinou. Hoje em dia, a gente possui ferramentas testadas e aprovadas, que são as vacinas e os remédios, pra lidar com a covid e torná-la menos ameaçadora pra grande maioria da população. Só que existe uma visão realista. A gente pode ter esperança, mas não dá simplesmente pra tratar a covid como um problema resolvido. E aqui vai a minha visão realista sobre o que eu penso que deve acontecer, também baseado em alguns dados que a gente vem acompanhando por aqui. É hora de voltar ao normal, mas algumas perguntas ainda precisam ser respondidas. Quais são os números de casos, hospitalizações e mortes pela doença aceitáveis ou esperados todos os anos? Como comunicar pra população que a doença ainda tá aí, circulando, e que é letal pra algumas pessoas? Como resolver o problema grave da falta de doses em países africanos? E como aumentar o nível de imunização de alguns estados brasileiros que sequer tem a maioria da população vacinada com duas doses? O vírus ainda é um problema pra elas. E é onde essas novas variantes provavelmente vão surgir. A própria imunidade não é garantida assim. Nós sabemos que quem se infectou pela Omicron pode ter produzido uma imunidade mais frágil e a gente não sabe até quando ela vai durar. Nesse cenário, nem precisaria de uma nova variante surgindo, bastaria um surto de Omicron com a imunidade em queda pra reativar uma nova onda. O que eu acho que tem que acontecer não é ficar discutindo se é ou não uma endemia, porque isso é uma coisa técnica, depende dos dados. Beleza, nós queremos retirar as restrições e todo mundo quer mesmo. Mas à medida que a covid for se tornando endêmica, as pessoas precisam ser orientadas de forma correta. Uma pessoa com sintomas de gripe precisa ter a consciência de ficar em casa, e a empresa desse funcionário precisa orientar pra que ele pegue um atestado. Mesmo nessa transição, nós ainda precisamos usar máscaras em locais fechados, porque eu mostrei pra vocês que o nível de transmissão da covid, mesmo em queda, ainda é muito maior do que ele era pra síndrome respiratória antes da pandemia. Precisamos vacinar as crianças porque o nosso ritmo tá lento e a ciência já sabe que elas transmitem o vírus adiante, apesar de elas terem menos complicações pela doença. E vamos ter que acostumar com o fato de o coronavírus nunca ser erradicado, porque ele circula em animais na natureza e existe uma probabilidade de uma hora ou outra, mesmo depois de sumir um pouquinho, ele voltar a causar novos surtos. Pra tratar a covid como endêmica, a gente vai ter que aprender a conviver com o vírus. Me conta aí embaixo qual é a sua visão. Se você tá mais otimista ou pessimista com relação à pandemia, se vai continuar usando máscara em locais fechados, e o que você espera dos próximos meses. E enquanto você responde aí, dá uma olhada nesse link que eu subi lá uma coletânea em PDF com 52 vídeos do Olá Ciência, acessíveis pra você com apenas um clique, pra você ter tudo o que nós falamos sobre a covid na palma da sua mão. E se você quiser continuar por aqui, assiste esse vídeo em que eu explico toda aquela história sobre alimentos inflamatórios. Será que leite e farinha podem inflamar o corpo? Ou se você estiver interessado em outro assunto, assiste esse vídeo que o YouTube te recomendou. Espero que você tenha gostado, clica no gostei, compartilha e se inscreve no canal. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!